Já começa com uma pancadaria aqui porque a gente já tinha sido emboscado na última live, a gente jogou isso aqui Mas né, emboscada de matadora até o momento não está funcionando Mas a gente esteja tentando bastante Acho que também não vai dar certo de novo, vamos ver Tá bom! Fui no tempo, não vai dar certo de novo Fui no tempo, não vai dar certo de novo Para os antigos! Não vai dar certo de novo para o mundo tão escrowadinho! Criar! É isso, é isso... Trem de novo É uma coisa, é uma coisa É uma coisa Os caras vêm a cavala pra brigar com a gente, mano. Aí você faz sempre o trabalho, né? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho que dizer isso agora. O que é isso? O que é isso? Acho que ela ia brincar de perseguir agora aí. Nem imagino como é que deveria estar a praia que você estava, mano. Porque aqui em São Paulo está fazendo mais de 30 graus, imagina na Bahia. Pode pegar o tesouro. A gente está na mesma passagem de turno, né? Inclusive acho que eu vou ter que abaixar a qualidade do... O meu armário está lá. Ah, tá certo. O meu armário está lá do nada aqui, né? Deixa eu botar a batalha aqui pra vocês, que eu esqueci. O que você quer, Cajor? Duzentos pela paz, claro. Gostar na tela? Ah, perdão. Eu vou... Eu vou... Mas é aquilo, né? Diabetes tipo... Acho que é tipo 1, dá pra evitar com exercícios. Mas o grande livro de grudas... ... permanece completo. Muito obrigado pelo reço de 40 meses, hein? Bora pela rua. Vamos lá se defender da Bretonha. Cheio de cavaleiro do Graal aqui, hein? Vou poder resolver também, não vou perder nada. Só o regimento de nomada ali. Acabou que o maior resorte inteiro dele. Melhor pra mim. Não vou perder nada. É bom que agora eu tenho um motivo pra eu brigar com a Bretonha, né? Porque ela está com a marca de Silanesh. Dá uma coisa que não dá pra perdoar. Mas aí quebra esse cara aqui na atacada Porque não sobra muito a gente pra brigar com ele Vou tentar recuar Mas aí quando a gente vai atacar a cidade Eu vou ser puxado junto Minhas previsões estavam corretas Poder estar certo Bom, se o reforçador chegar daqui em um minuto Acho que seria bom tentar defender aqui Segurar um minuto aqui Porque se eu ficar lá em cima É que não vai ter que a gente chegar mesmo Aí que eu posso botar um bloqueio Torre de 500 aqui E outro bloqueio aqui pra tentar atrasar um pouquinho mais Inclusive se a gente colocar tropa no Storm Raiders Lembrei Só uma batalha no começo É que eu preciso invocar dois mineradores pra ajudar a gente Nossa, olha A chance de vitória da batalha Cadê a diva de Slanesh, brilhante Pronto pro carnaval esse daqui Isso é uma batalha Totalmente dourada Trabalhando na purpurina É que alguém gosta de Slanesh, eu vou entender isso Isso é uma batalha Nós ficamos prontos Atravagando 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 rápido 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 Vem pra cá você. Você vem até aqui que acho que vai dar pra você acertar bastante coisa. Certo! Kazoo! Vem a Vengeance começar! Vem! Vem! Minas! 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 Vem! Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Sim! Sim! Sim, senhor! Gino cocteau! Isso funciona! Nós demandamos, senhor! Isso é um reconhecimento! Chloralas! Não é verdade? Coloque a base! Vengeance! Vem! Pega seus objetivos bem! Malditos perninhas curtas, não é, velho? Eu sou forte! Não é verdade! Não é verdade! A base! Jumou cocteau! Malditos por fora! A base! Malditos! Nasia a base! A base! Amor! A base! Vai bombardeando aí como é Porque eu chego aí Sim! Eu vou te dar! Para os Ancestas! Veja agora! Quero de nós! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Esse diabo escarrua aí Estamos chegando, estamos chegando. Demonesas, acho que demonesas. Escolhidos também. Amacendo eles um pouquinho. Eles também vão aparecer em Porto logo. Pontos não recuperados, eu tenho que vir aqui brigar. Porto! Ataque! Mostra o time! Viu a pleina! Arte! Ei! Um! Agora! Existe! Parece que ele pega o ponto lá atrás e não está do bote. Só que ele tem um canhão de relâmpago dimensional aqui. Puta que está sozinha. E aí? Ai, King! Got! Move! Kazakang, Kazakit, up! Levin' out! Flush down! Long be it! Black! Strike out! It's okay, done! Quarrel us! Nothing can stop us! Ten-ten-ten! At once! Bomb! Clearing out! Setei dai, você pode ter me quebrado um pouquinho. Agora temos que destruir o canhão. Setei dai, setei dai! Ah, mano, que besteira! O que é que é ficar parado no meio de todo mundo? O que é isso, né, velho? Morreu de besteira! Ferida, né, não morreu. Imagina assim... Desnecessário. E se tornou um golpe assundo por cada vez mais depois do que derr 농la, o Gaia do Pegaram, estou em demônio agora Tá bom, já não se volte Pode ficar por seguir aí, acho que não vou alcançar ninguém, mas... O que deve fazer, tá bom É, mas é assim mesmo, Matheus, tem que ficar aí em cima É chato, mas faz parte Só tem que precisar de uma hora para fazer essa virada para atirar em quem eu pedir Deixa quietos É Ok, esse cavote vai atirar umas férias aí, com os ferimentos Voltei para o top 1 Tem guerra com muita gente Caceta Além do que eu bati antes de sumir certo também na ultima live Mas nada do caos ainda não faço de onde aqui está Tem que lembrar como é que está o mapa, faz tempo que eu já vi Ah, rebelião deitou os caras na porrada, olha Bom para mim E essa rebelião de 20 é onde? Eu não sei Eu não sei se eu sou um porra, mas eu não sei o que eu estou aquecer Eu não sei o que é que eu estou aquecer Não sei o que é que eu estou aquecer O que é que eu estou aquecer A gente enfrentou sua cena no pós-mordeira Isca e serviu a segurança de sua própria torre na Fortaleza Negra, com o vizinho, não merecia. Renda gerada para consensões de povoados, mais 10% para toda a facção quando está no mapa. Isso aqui é muito bom. Ressência para o Hatch, mais 15%. Velharia e traição, sempre a superar juventude e exuberância, levantou o Cassiúm do Paragon, velocidade mais 10% para todas as unidades do Ostra Cacote. O outro tributo, infelizmente, ainda não vai ganhar porque foi ferido na batalha. Rapogices Anãs. As Rapogices Pequenas Marcas Deixadas Nos Protos Anãs são um selo de qualidade que até os humanos compreendem. Renda de Lapidarias e Jaseiro de Obsidiana, mais 10%. Para a sabedoria da Lua! Aura do Auric Retake os Realms Vem pra cá Me envia para Vengeance Pode colocar Guarniçã aqui Aura do Auric Eu não sei desde quando ele caiu Pra ser sincero Eu só movimentar o exército e ataquei o Mark Ruflard O Auric eu só deixei ele repondo lá em cima O Auric eu só deixei ele repondo lá em cima Tira o pirante de componente mais voraz Periduos que de burro letal Aura do Mark Ruflard Resistir projeto de mais 10% A força de projeto de mais 5% do exército Hummm 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 Deixa eu colocar aqui Falta um pouco para terminar de vez com o Amiguinho Volcar Para a sabedoria de Valéia Acho que vai cair o motoró aqui O que? De novo Summona-me se puder Qualquer aquele se puder E o que? Aura do Mark Ruflard Por que? De novo Então Que acima A meridão está vindo com tudo e a gente tem que segurar Avar você Pode ir pulando para cá Terras imperiais Eu estou caçando um boi Tem gozo Vai descendo para cá que você vai atacar Uma faixa de buchini para mim Antes eu lembro que eu levo toda a live Antes de começar a live eu estava passando a fadagem Agora fazia muito e esquecia Até que era um problema E aí TGC boa tarde Sem guardação nenhuma aqui E 10 mil de pilhagem Assim que é bom Matadores de demônios Insanamente tendo Com sucesso ou sem sucesso Os matadores são se mexer para É... Tendo sucesso ou não sucesso De encontrar o contra-gagão Para levar até seu fim Eles decidem ir até o norte Para as terras dos desertos do caos Para caçar os letais servos Dos deuses do caos Confiantes que as monstros das blasfemas Irão prover a eles a morte que eles tanto procuram Força da arma mais 15% Ao lutar contra... E... Ataca corpo a corpo mais 15% Ao lutar contra... Não pera... Força da arma mais 15% Ao lutar contra Pelas Verdes Skaven Elfos Negros Homensfera Guerreiro do Caos Demônios do Caos E Norsk Ataca corpo a corpo mais 15% Ao lutar contra Guerreiro do Caos Demônios do Caos E ai Nery, boa tarde, tudo bem? E ai Nery, boa tarde, tudo bem? Eu acabei de reabrir a live aqui, TGC Dá todas as aplaudi mesmo Aparece o vídeo e agora estão aparecendo as qualidades Eu reabri a live para aparecer as qualidades TGC TGC Entra aqui É, depois que eu reabri a live eu tava aparecendo É, entrou na live sem falar batata eu já acho estranho Já acho que foi hackeado Você Eu acho que vou matar todos os dragões Você O que é isso aqui? Olha eu, skill dump desse aqui da vida Cada ponto que você gasta aqui coloca 1% de vida Que da ideia Com você aqui Não tem esse rapaz Sim Mas o Magode pode entrar aqui embaixo pra mim depois Vamos indo para os Kulak Que acho que é a capital deles Que acho que é a capital deles Lancelot Pode ir pra cá É hora É hora Recuperando os territórios perdidos Mimir Agora que o cara bateu pra mim nele dos matadores Quer dizer, os matadores batendo nele Vem pra cá você Vocês que acamparam aqui Seguram mais um turno que no próximo a gente ataca Que são suas ordens Estão fechando os servos com esses rapazinhos aqui Jack, seus piratinhas É... esse cara vem pra cá depois É... esse cara vem pra cá depois Só tem uma cidade É... esse cara vem pra cá 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 O peito vai ser setil É, eu vi, teve corte de 30% de funcionários do Twitch Mas é aquilo que a gente tava falando no outro dia, né velho? Os caras contratam um monte de gente na pandemia, achou que ia ficar em alta pra sempre E aí vem o choque de realidade e tem que botar ordem na casa depois Tem muito o que fazer O que você quer? Time for a reconhecimento E aí E aí E aí E aí Quem mais? Malcom É, você tem esses esquemas aí na sua frente Provavelmente deve ter um full stack ali. É povoado grande? Não é povoado grande, então com suspensão essa chama não deve ter problema. Vamos ver. De boa, vou perder duas filhas de balaias. Minha angéia se abençoe. Você tem 5 no exército Depois do mal, contemos quem? Acho que vou tomar wipe no streamraiser, só tenho eu Vamos começar! Haha! To war! Um rug Não sei se não botar bom automático, velho Silvanus Eu tava mandando pro fronte, né? No meu caminho Sim Deu golpe baixo aqui Ataca aqui A zap draeca, sei lá como é que fala isso Pronto Me acima por guerra Haha! Pode colocar aqui Vou tirar esse aqui que já tem pasta, não precisa deixar a pressão de crescimento Essa cidade com certeza tem que ser melhorada pra gente conseguir brigar com os caos, caso eles venham pra cá Que é bem possível, eles tem que passar aqui, ó Mas até agora eu não tô vendo nenhum deles aqui, eles devem estar ocupados Subra-me, se você puder A sabedoria da Léia A sabedoria da Léia Você tava voltando pra você repetir agora, hein? É hora Eu acho É hora Você vai retirar de ficar O que vai entrar? Vai entrar, vai entrar Você vai entrar? O que vai entrar? O que vai entrar? Deixa o Jack atacar esse povoado ai pra mim Você tem que esperar eles atacarem você de novo ai Aqui a gente tava usando o Cerco pra pegar a série do Zogo Viu um jogo que foi lançado chamado Power Word? Não Nunca nem vi É um Monster Hunter com Pokémon Não é Monster Hunter já não é com Pokémon? Você pode me montar no bicho Ah, isso é acordo Por o reino do reino Outro A Honorable Clan Você tem minha alergia Eu respondi a clã e a Hall E mais Escarte o Conquistador Mas cara ele pode descer aqui batendo o Zogo pra mim Provavelmente tem os Homensfera também Se eu ignorar Os concertinas vão aparecer em cima da gente Provavelmente é melhor mandar ele pra lá E mandar esse aqui pra sempre Pra brigar com o Zogos Só tô com um probleminha E essa faculdadezinha de vir até mim Mas por enquanto é de boa O Sonhador O Sonhador tá brigando aonde? O Sonhador Eu tinha que mudar seu exército Que eu tinha falado Sem cara que o Ron por um dá pra fazer isso Esse exército está muito início de jogo Eu tenho que ser galera aqui Enad. Em volta. Arredado e pronto. Apenas as coisas. O que? O que? Certo, mas aqui, como eu tô com 18 mil, vou ter que montar um exército mais pra cima aqui, velho. Precisamos urgentemente. A verdade não tem nenhum lugar bom pra recrutar, só aqui, na verdade, né? A Cidadela tá muito level baixo ainda, as construções. Despregará mais um pouquinho. Acho que dá pra se virar com o que tá lá por enquanto. Não vai ser problema, não. Despregará mais um serviço com o Jorn. Às vezes! Botas... E passamos. Fui procurar outro fone desse aqui pra comprar. E achei, mano. Pra caso ele comece a dar problema de vez, né? Esses últimos, ontem e hoje aí, ele ficou de boa, velho. Pô, esse fone aqui foi muito bom, é um investimento que eu não dava nada e durou pra caralho, velho. Vamos dar esse fone aqui mais de 8 anos já. Resistiu bravamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não quero mais não. Tá ameaçando chover, mas não comendo chover logo. Essa aqui, o Goal vai mexer o saco aqui. Esse aqui eu comprei, na época, 90 reais, mas, bravamente, resistiu. Esses caras tão fugindo de mim, mano. Só que apanharam várias vezes já. Por enquanto a gente tá dando um mega abraço no mapa, caso vocês tenham percebendo ali. Os dois bracinhos azuis do mapa estão fazendo assim. Fechando, borramei, fui de fechar. Abraçando o mapa pelas beiradas. É muito mais fácil, né? Quando você vai conquistar o mundo, você pega as beiradas, que aí ninguém vai te atacar pelo flanco da beirada. Será que a gente mata o Malagor? Acho que nessa campanha eu não mostrei o mapa de Pedra do Rebanha ainda, né? Mas ele não tá aparecendo aqui, então eu nem vou... Deixa quieto. Finge que eu não falei nada. Se tiver rework dos anões na próxima DLC, o que você espera nas mudanças? Sistema de rancor melhor? Sei lá o que mais. De mecânica nova eu espero a taverna do Bugman. Pra gente fazer umas birita. Ia ser foda fazer umas birita. Mas é um negócio que eu queria fazer desde a campanha do Nurgle. Eu quero fazer uma birita, mas eu quero nomear minha birita. Assim como eu queria jogar de Nurgle e nomear minhas doenças. Ia ser pica. O que eu perdi no exército do Torgling? Matador? 4 martelos 2, 4 quebra-ferros. 2 desse, 2 girocol, 2 giro bombardeiro. Isso ai que eu perdi. O que eu perdi? Retake os realms. Move o Torgling. Eu concordo. Um golem pra você ficar pique em. Um golem de canhão. Eu quero um golem de martelão. Fica um tempo parado aqui mas vai valer a pena. O que eu perdi? Torgling. Onde eu perdi? Onde eu perdi? Exato. Torgling. Dunga Acho que não tem muito mais o que você fazer aqui, Dunga, você pode voltar para o fronte Vem até aqui Eu vou com a marcha, tá acabado já Deem mais um turno, acho que já dá para a gente voltar para a briga Pode vir para cá Tem que pegar os castelos do Bretonino e aparece o que você segue Eu tenho que manter o meu Holy Vow, não Pode ser que ele venha para cima Vem para cá Ainda nem sinal de bois Você vem para cá Tem gozo Vamos Para a sabedoria do Valleja Uma hora eu chego ai, Lucchini, segura Você está com 3 full stack Você aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vamos pela água para Lucchini que eu acho que é mais rápido Eu preciso entregar esse full stack pelo menos lá também Pinóquio A gente vai cercar os Kulak Tem mais tarde para cima ainda? Tem mais tarde para cima ainda? Tem mais tarde para cima ainda? Ih, que boa Mas acho que aqui é só mais um que é nesse cantinho, não tem como passar para cá Lancelot Vamos deixar para elfos na cidadezinha Para a sabedoria do Valleja Para a sabedoria do Valleja Tudo meu Opa O jogo aumentou o volume sozinho, calma Estava demorando, não é velho? Estava demorando Eu Estava demorando Sim, estou com a ordem da cavalaria de bots Pronto, Axis O Axis, primeiro para a guerra É hora É hora É hora É hora É hora Qual é o problema de não ser canônico? Você tem jogo, você pode botar um mod de jogar e vira canônico para você Mas qual é o problema de não ser canônico? Isso aí é o de menos Vamos pegar o Forti Bruns aqui Derrota? Ih, você me ofendeu, viu? Deixa eu ver. Bom, de fato eu não tenho muita fantasia pra brigar com esses caras aqui, viu? Acho que eu tenho que pegar às vezes e eu te matar dois. Só pra garantir. Pra daria de lanceiro, não vai conseguir muita coisa aqui. Depois eu persigo os outros caras que estão do lado. Agora eu poderia até resolver o automático. Não morre ninguém, então. O Forte do Bronze e tudo nosso. Vamos fazer um ponto de recrutamento aqui também. Que vamos precisar. O Clã-Honor! Então seja! Eu respondo para o Clã-Honor. Que inferno, mano. Para a sabedoria de Valéia. Prontos. Estão! Eu tenho um outro fone aqui da Red Dragon que eu vi na BGS, mas o fone é deplorável, ele se desfaz inteiro, você pega o fone e ele começa a soltar os pozinhos pretos do fone, sabe, da bola do estofado, nossa, é horrível, velho, né, eu tava mandando esse fone de graça quando eu fui lá. Obviamente tinha que fazer um negócio pra ganhar o fone, né, no caso de derrotar o campeão brasileiro de CES. Era cinco pessoas contra ele, o cara era sinistro, mano. Mais um aqui, ó, clima, menos mil. Não tá fácil com essa galera do caos, mano. Não sei o que acontece, mas não tá fácil. E aí, Duarga, boa noite. E aí, Duarga, boa noite. O que começou? Vamos falar sobre isso. Estou saindo. Acho que eles precisam estar tudo lá em cima, então você pode ir pra cá em marcha Exatamente Galega Mexi, Bofur A gente vai atacar de soma em esfera agora Esperamos que eles não fujam Trote Um peito Um peito Matem O que são suas ordens? Por o reino do rei 20 anos de curso, você não sabe como é que funciona pra pedir nome de senhor ainda Você já é um cara das antigas aqui, velho Eu respondo para o clã e o Hull Você vem pra cá Preguiça? Então é bom a preguiça de colocar também Desculpa aí, velho Se tem preguiça de pedir o negócio direito, tem preguiça de fazer Estamos na mesma então Você vem pra cá E você Eu coloquei alguma coisa pra você já de exército Árvore Nossa, tem muita coisa já velho O que que fizeram com essas armas de habilidade, mano? Eu peguei esse cara pronto O cara tem de tudo um pouco Eu posso colocar por ele tanto ferronete Bom preguiça de resetar porque vai ficar dois turnos fora Três turnos fora E aqui ele abençoou o quebra-ferros E aqui ele abençoou o quebra-ferros Quebra-ferros Nossa, pior que ele não colocou o negócio de quebra-ferros Aqui ele colocou todo o resto Menos quebra-ferros E aqui ele bufou o quebra-ferros Qual o sentido, velho Cara, pior que eu acho que vou ter que redefinir mesmo Porque ele tá muito cagado essa arma aqui Segura pra mim aqui, por enquanto O punho de ferro Para a sabedoria da Leia Seja lá quem você seja Eu ia dizer o Flash Seja lá quem você seja Agora eu vou te parar Olha que diálogo merda Acho que agora faltou ninguém Quero pegar se deve estar dando menos renda Que provavelmente são as que estão no front Castelo O Drakkenfels E aí Alex, boa tarde Nossa, mas eu não vou botar 20 pontos pra esse cara Nem vou usar ele Na moral Esse cara ainda tá com 7 Não Se for usar ele, vamos só no futuro Se não tiver ninguém pra nomear Mas deixa eu abrir a lista porque eu sei que tem uns senhores pra nomear Eu não sei se esse ai é só o único Mas eu não mei ele Tem um herói Mini Califa Não iria ficar me mudar esse nome Mas eu sei que tem uns senhores pra nomear Faltou um L, faz um L! E por ultimo, você Não vai caber esse nome inteiro, eu acho. Senhor das Cintilantes Curiosidade, autor escalado para interpretar o bíblia Que era o mais alto do elenco, não apareceu no filme não. Obrigada, eu sei que é feito. Nossos priminhos iam brigar com a gente, só com Roby goblins, nem tantos. Hummm... Esse cara é mago? Não, ele estava usando machado. Nenhum dos dois é mago. Não, vamos lá brigar com eles. Sim, tem que ficar esperto com o Jirocopter, muito obrigado. Esse cara vai vir em peso acima dele. Mas Roby goblins em geral é todo do reforço. Com o exército principal tem pouquíssimas pessoas envolvidas. De repente ir para cima deles com tudo antes. Com tudo é 2 por hora. Existe o jornail. Existe o jornail. Bem, eu sou o senhoria pagador. Sim, pessoal. Os clubes se unem. Jornail. Jornail. Não vence. Nele. Não vence. Agora eu tento manter um monte ao horizonte. Isso é até pior, que a energia flacial é essa artilleria. Nossa, essa foi espinha, não foi o morteiro não. Eu perdi só por causa desses morteiros e dessas guild. Inferno, facçãozinha OP da desgraça. Nunca pensei que uma facção de mod ia ser mais balanceada que uma facção oficial. Não pode nos impedir! Não pode nos impedir! Vamos! Agora! Ação! 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 Cadê o outro Zimbabon dentro dele? Tudo pra cagar... O que foi isso meu? Quem deu lança chamas pra esse canhão? Tem você! Tem você! O que é que é seu? Tão como um bom. O que é seu? Vão como viro esse cara. Pega o cara aqui, pega ele. Mais uma skill, não tem como escapar, então só aceita. Fala 10 penhas para destruir a legião. Mais uma skill. Faltam penhas. Faltam! 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 Ninguém pode impedir a gente! A gente vai fazer a skill não! Mas as clandos se juntam! Move! Tira ele! Faltam! Não vai ser vencedor! Para os ancestros de Deus! Faltam-se! Faltam-se! Fala, destruir o cara. O cara acertou o moteiro aqui no móvel. Mas nem foi. Boa, mas esse ai não atira mais. Mas só precisa de demorar esse moteiro aqui. Esse bairro chato! Olha a carteirária do jogo. Mesmo que você consiga ficar acertando tudo que você tem, pode continuar atirando. Reclanche, unite! Estimulhe! Entendido, Lorde? Vem! Muita agora! Vamos lá! Definitivamente, o que define essa batalha como canões do caos é caos. Porque não importa as habilidades que eles têm aí, você tem que ficar por um momento, por exemplo, pra todo lado e às vezes não se não adianta nada. Fica perdido, mano. É uma facção que eu não consegui aprender a enfrentar direito ainda. Muito osso! Ah, então vamos por aqui. Estimulhe! 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 Tchau, tchau.